Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de recebidos aqui no canal e o recebido de hoje é incrível. Gente, olha só que caixa maravilhosa que eu recebi lá da loja Puvitec. Gente, eu amei, adorei, eles são muito carinhosos. E junto com essa caixa maravilhosa que já eu mostro esses produtos pra vocês, eles me enviaram também essa cartinha. Olha só que carinho. Muito obrigada ao pessoal da Puvitec por tanto carinho. Eles me enviaram essa caixa, gente, que é como se o canal da gente fosse grande e a gente tivesse o mesmo merecimento. Muito obrigada, Puvitec, tudo isso aqui. Eu vou fazer muitos vídeos. Vocês verão muitos vídeos feitos com todo esse material e é claro que todos serão dedicados à Puvitec. Eles me enviaram essa cola de biscuit pra gente fazer a melhor massa de biscuit que tem. É com essa cola aqui, gente. Ela não vai rachar e vai ficar uma massa muito boa pra você fazer o que quiser. Principalmente agora que tá perto do Natal pra você fazer muitas coisas de biscuit pro Natal. E eu vou fazer muitas coisas por aqui com certeza. Me enviaram também essa cola extra, que é a branca. Incrível também pra gente fazer nossos trabalhos por aqui. Que serve pra colar o que você quiser. Madeira também, tecido, papel. Enfim, eu vou usar ela pra muitas coisas. E é muita cola. Cola muito boa porque essa é muito, muito, muito forte. E resistente mesmo, como tá dizendo. E ela é bem consistente, bem grossa. Dá pra você fazer muitas coisas com ela. Essa cola também é de madeira. Que eu vou fazer uns nichos aqui de madeira. Então eu vou usar essa cola, vocês virão. Com certeza. Essa outra cola branca. Ou seja, gente. De cola eu estou abastecida. Muito bom. Adorei. Amei essas colas. Eu queria muito. Eles também enviaram essa esponja maravilhosa. A esponja mágica. Que com certeza vocês viram um vídeo exclusivo com essa esponja. Porque eu estava muito precisando de uma mágica dessa. E agora eu tenho. Obrigada por ter aqui. Essa fita crepe que eu uso muito também. Eles também enviaram esse daqui. Que é o super brilho. Pra você passar em metais, ouro. Ou pra você passar em suas torneiras. Aonde tiver metal você passa e ele fica brilhando. Fica incrível. Esse multifixo aqui. Pra você fixar os seus espelhos. Sem precisar de prego. Ou qualquer outro material. E esse multifixo aqui. Pra quadros. Que você pode fixar os seus quadros sem prego. Agora você não vai mais precisar do seu marido. Pra fazer buracos com a furadeira. Se você tem medo. É incrível. Você não vai precisar mais. Isso aqui deixa bem sustentável mesmo. Não vai cair. Vai ficar bem seguro. E agora você pode colocar os quadros que você quiser sozinha. Também me enviaram essas colas bonde aqui. Que a gente usa muito. Essa aqui que é a dose única. Mas como ela tem bastante. Dá até pra usar muito mais que uma dose. E essa outra aqui também. Eles também me enviaram esse silicone. Que com certeza nós iremos usar. Pra fazer capinhas de celulares. Ou pra fazer moldes. Ou o que você quiser de silicone. Mas ela também é pra você utilizar em pias. Pra você usar na cozinha, banheira, onde quiser. Mas nós vamos usar aqui pra fazer capinhas de celulares. Como eu disse. E algumas coisas de silicone. Eles também me enviaram esse daqui. Que é um multiuso. Dá pra você usar em vários lugares da casa. É um adesivo de contato. E essa daqui gente. Que é a massa epóxi. Muito usada. Pra você tapar buracos em calhas, telhas, caixa d'água. Mega resistente. Se você tiver algum buraco. Você tampa lá com ela. Que não vai sair do jeito nenhum. Que é resistente a sol, a chuva, a tudo. Isso aqui é usado há muito tempo. E é claro que é a melhor adaptante. Eles me enviaram essa carta. Olá, Márcia e Cristina. Estamos me enviando um kit com produtos que possam ser do seu interesse. E que vão ajudar muito nos seus projetos de DIY no YouTube. Aproveite bem. E esperamos que você goste. Claro que eu gostei. Eu não só gostei. Eu amei. Adorei. Tudo que vocês me enviaram. Muito obrigada por tudo. Com certeza eu vou levar o nome da empresa de vocês em tudo que eu fizer com esses produtos. E já passei pra todos os meus vizinhos também. Apesar que a maioria já conhece. Porque como vocês são muito conhecidos. Então é isso, pessoal. Esses foram os recebidos da Puvitec. Espero que vocês tenham gostado dos nossos recebidos. E também dos vídeos que nós vamos fazer com todo esse material. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Puvitec. Mas você encontra nas melhores lojas da sua cidade. Tá bom, pessoal? Beijo a todo mundo da Puvitec. E pra vocês também. Beijo, pessoal. Se inscrevam aqui no canal se ainda não estão inscritos. E compartilhem com seus amigos. Também cliquem aqui no sininho pra você receber as notificações. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.